Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje é dia do aviador e da Força Aérea Brasileira. A data marca os 111 anos do primeiro voo do 14bis, realizado em 1906 por Alberto Santos Dumont em Paris. O comando da aeronáutica realizou um evento para comemorar o dia e, na ocasião, entregou medalhas da Ordem do Mérito Aeronáutico. O presidente Michel Temer participou do evento. E foi ao som da banda da aeronáutica que 196 homens e mulheres receberam das mãos do presidente da República, Michel Temer, a condecoração da Ordem do Mérito Aeronáutico, a mais importante comenda da instituição. Ela homenageia civis e militares que se destacaram em ações de defesa do país. Nas redes sociais, Michel Temer ressaltou que os aviadores brasileiros são responsáveis por defender um espaço aéreo de 22 milhões de quilômetros quadrados. O presidente ainda comentou sobre outras atribuições da Força Aérea Brasileira, como a assistência a populações que vivem em locais de difícil acesso, tanto no Brasil quanto em cooperação com países amigos, levando ajuda humanitária. As condecorações foram entregues na data em que se comemora o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. A cerimônia contou ainda com a presença de autoridades do governo federal e do poder público. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que essa homenagem é mais do que merecida. Não só merecido, ele é mais do que isso. Ele é também uma forma de destacar essas pessoas como aquelas que têm contribuído com a Força Aérea Brasileira, mas também com o Brasil, com a nossa soberania, com o nosso presente e com o nosso futuro. E também pelas redes sociais, o presidente Michel Temer falou sobre o apoio do governo para controlar o incêndio que atinge o Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros, em Goiás. Temer afirmou que o Poder Executivo trabalha com força total para acabar com os incêndios florestais na região. O presidente destacou que mais de 100 brigadistas, além de bombeiros, 4 aviões e 2 helicópteros, atuam sem descanso para combater o fogo. Michel Temer também agradeceu o apoio dos voluntários, que ajudam a controlar as chamas no Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros. O incêndio atinge o Parque Nacional desde o último dia 17 e a operação de combate é coordenada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Segundo o Instituto, 35 mil hectares, o equivalente a 14,6% do parque, foram atingidos. Ainda de acordo com o ICMBio, incêndios nessa época costumam ser mais intensos, perigosos e difíceis de controlar pelo predomínio da vegetação seca. E daqui a pouco, às 4 da tarde, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de apresentação de cartas credenciais no Palácio do Planalto. A partir do momento em que o presidente da República recebe a carta credencial de um embaixador, esse diplomata é reconhecido oficialmente pelo governo brasileiro como representante do país de origem e pode atuar no Brasil. O Brasil coordenou a Missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a Minustá, durante 13 anos. No período, mais de 37 mil militares brasileiros atuaram pela paz e reconstrução do país haitiano. Cumprida a missão, eles foram homenageados pelo Ministério da Defesa, em conjunto com a Marinha, o Exército e a Força Aérea, em cerimônia realizada no Rio de Janeiro. Os capacetes azuis já não são vistos em Porto Príncipe, capital do Haiti. Eles eram usados pelos integrantes das Forças de Paz da ONU. A Minustá foi encerrada em 15 de outubro e os últimos militares e equipamentos já estão de volta ao Brasil. No Rio de Janeiro, diante do Monumento aos Pracinhas, que atuaram na Segunda Guerra Mundial, o capitão Campos Melo, que comandou 290 homens no Haiti, falou do orgulho de servir no exterior. O dia a dia era de muito trabalho. Os nossos soldados estavam o tempo todo patrulhando a cidade, trazendo segurança ao povo haitiano. E, para nós, foi muito compensador poder fazer parte desse trabalho, dessa história de sucesso do contingente militar brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, dando apoio a uma missão de paz da ONU. O capitão participou de homenagem do governo aos militares que colaboraram com a paz e o fortalecimento das instituições haitianas. Na cerimônia, o ministro da Defesa falou do êxito da missão. Essa missão é um sucesso reconhecido internacionalmente pela ONU e pelos demais países, pelo compromisso, pelo profissionalismo, pela competência das nossas Forças Armadas. E também projeta o Brasil como provedor de paz, como um país que tem forças armadas com competência, profissionalismo, responsabilidade e que também leva a cultura brasileira, a cultura do respeito ao outro, a cultura da tolerância, a cultura do pluralismo. O ministro da Defesa comentou que há relação entre a atuação no país caribenho e a cooperação do governo federal com o governo do Rio de Janeiro na Operação Segurança e Paz. As UPPs nascem, evidentemente, que não apenas da experiência no Haiti, das Forças Armadas, mas em grande parte a partir do que nós aprendemos lá. E nós aqui aplicamos esse aprendizado com profissionalismo e com competência, mas sempre, sempre sobre a liderança das Forças Policiais de Segurança do Rio de Janeiro. A missão no Haiti resultou em reconhecimento internacional para o Brasil, que já recebeu mais de 10 convites, segundo o ministro, para atuar em outros países. Jungmann afirmou que o mundo precisa de menos guerras e mais processos de paz. O mundo precisa de mais missões de paz. Quem tira recursos da ONU, tira do único instrumento de governança multilateral e voltado para a paz e o desenvolvimento que nós temos no mundo. A missão de paz no Haiti custou cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais para o Brasil. O destino mais provável de uma próxima missão é a República Centro-Africana, que há mais de uma década vive guerra civil que envolve governo, rebeldes muçulmanos e milícias cristãs. Um país muito pobre que, segundo a ONU, tem o pior índice de desenvolvimento humano do mundo. A Conab vai comprar sementes de milho e feijão de agricultores familiares. A aquisição será feita pela Superintendência Regional no Ceará por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. Serão comprados cerca de 144 mil quilos de sementes de milho e 19 mil quilos de sementes de feijão. O Ministério do Desenvolvimento Social vai repassar mais de R$ 486 mil para a compra. As propostas de venda devem ser apresentadas por associações e cooperativas até o dia 3 de novembro. Para mais informações, acesse conab.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.